Música Pega sentido litoral sul Aqui na quadra Emanuel da Nóbrega Música 16 quilômetros aqui pela Padre Emanuel da Nóbrega A gente chega em Praia Grande A estrada está ótima Assim, asfalto, tem um trecho grande de concreto Três faixas direto Nesse trecho não tem pedágio Sinalização, ajustamento A placar assim está muito boa Dá pra ver tranquilo assim Sem ter que ficar escolhendo Música 11 quilômetros aqui Na quadra Emanuel da Nóbrega A gente chega no acesso Pra Mongaguá Desde Praia Grande A estrada piora bastante Três faixas pra duas faixas Piso, né Que era perfeito Passa, não tem buraco Mas tem bastante remeia É bem desse jeito aqui 21 quilômetros aqui pela SB55 Padre Emanuel da Nóbrega A gente chega em Itanhaém O formato da estrada continua o mesmo Pista dupla É uma reta E aqui esse trechinho O asfalto está um pouco melhor Tem uma marginal A rodovia Porém não tem nenhum viaduto Ou túnel Pra passar de um lado pra outro Pra quem está de um lado Pra passar de outro Ele tem que pegar A quadra Emanuel da Nóbrega E fazer um retorno Então Tem um tráfego bastante Local Na rua Música 21 quilômetros Desde Itanhaém A gente chega Aqui Pela SB55 A Padre Emanuel da Nóbrega Em Peruíbe Esse trecho da estrada está muito boa Assim O asfalto está ótimo Pista dupla Pouco movimento Falta sinalização Faixa Enfim Dá pra ver tranquilo Não tem mais aquela Cerca Pros pedestres Passar Então tem algum Movimento de pedestres Na estrada Mas Chegamos em Peruíbe Música 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 Música